O teu amor vai muito além de mil canções Teu resplendor ofusca as constelações E não importa o tempo, seja onde for Tua grandeza está expressa onde eu vou Sempre serás Deus, sempre serás Pai Sempre serás mais O teu amor é tão sublime em perfeição Que transformou e fez feliz meu coração Tua palavra doce subsistirá De geração a geração se ouvirá Que sempre serás Deus, sempre serás Pai Sempre serás mais E a cada verso e frase da minha canção Chegue ao teu trono como a minha adoração Ao Rei bendito que governa céu e mar Nenhuma folha cai sem o seu ordenar Que em minha vida o teu nome possa ouvir Seja manifestado em mim o teu querer E sempre serás Deus, sempre serás Pai Sempre serás Pai Sempre serás Pai Sempre serás mais E a cada verso e frase da minha canção Chegue ao teu coração Chegue ao teu trono como a minha adoração Chegue ao teu trono como a minha adoração Seja manifestado em mim o teu trono como a minha adoração E sempre serás Deus, sempre serás Pai Sempre serás Pai Sempre serás Pai Sempre serás Pai Teu amor Vai muito além de mil canções Amém